A Inoar vai até o interior de Marrocos e desenvolve o Argan Oil, um óleo rico em vitamina E, extraído artesanalmente dos frutos da argânia. Esta árvore, hoje protegida pela Unesco, revela rejuvenescimento da pele, fortalecimento das unhas e cabelos. Num país onde a sensualidade e beleza são tradição, o mundo conhece o ouro marroquino, o óleo de Argan. Somando tecnologia e inovação, a linha Argan Oil Home Care da Inoar age profundamente na fibra. Você pode usar todos os dias em seu banho. É hoje o mais procurado do mercado. Para uma reconstrução imediata, use o shampoo nutritivo. Você pode repetir a lavagem se quiser. Rico em ômega 3, 6 e vitamina C, misture o óleo de Argan com a máscara Inoar, mecha por mecha e deixe agir por 10 minutos. Se os fios estiverem muito danificados, deixe mais, cerca de 20 minutos. E para dar um toque e estilo, use o leave-in termoativo nos fios ainda úmidos. Quem gosta de fazer uma escova, aplique 2 a 5 gotas de óleo de Argan e confira a definição e o brilho do cabelo. Na coloração, misture uma colher do óleo de Argan. É a dica da Inoar para você. O Argan Oil dá um excelente resultado e protege seu cabelo do ressecamento. As cores ficarão mais vivas e os fios bem mais sedosos. Argan Oil Home Care. O segredo dos fios ultra-sedosos. Corrige pontas duplas, acelera o processo de brushing, protege os fios do calor do secador e da chapinha e é perfeito para todos os tipos de cabelos. Argan Oil. Um óleo que vem de uma terra distante, onde a beleza é mais que um detalhe. É a Inoar tratando cabelos a ouro marroquino. 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 Obrigado.